Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula onde eu fiz uma promessa bastante audaciosa. Vou compartilhar com você as principais causas pelas quais você não é a pessoa promovida. Eu sei que essa proposta é bastante audaciosa, mas eu quero que você saiba que eu já estive no seu lugar. O lugar de ser um profissional que se dedica, que faz o melhor, que investe em estudo, em conhecimento, que entrega muito resultado para a empresa, mas por alguma razão é sempre aquele colega que faz menos, que passa mais tempo no cafezinho, que performa menos na sua visão, que recebe as melhores promoções. Por que será que isso acontece? É o que a gente vai descobrir aqui hoje. Eu já quero te adiantar que aqui nessa aula eu não vou falar do mundo ideal, pessoal. Não, isso aqui não é para a gente falar do que seria o melhor cenário, do que em teoria seria o mais adequado. Eu vou compartilhar com você o que de fato eu já observei e o que eu entendo que funciona. E talvez agora você esteja se perguntando quem sou eu para isso. Eu sou a Paula Boarim, trabalho como mentora de carreira há mais de oito anos. E antes disso já estava dentro dos RHs das organizações. Já trabalhei em mais de 90 empresas, todos os tipos de empresas que você pode imaginar. As pequenas, familiares, as grandes, multinacionais, as empresas desejo da maioria dos trabalhadores. E o que eu posso te dizer, até por ter um profundo conhecimento sobre cultura brasileira, é que muitas coisas se repetem. Então acredito que aqui, independente da empresa de onde você esteja agora, muitas das coisas vão fazer sentido para a sua realidade. Nessa caminhada eu também recebi muitos prêmios relacionados ao mercado, como jovem talento de RH, como profissional influenciadora na área de RH, de LinkedIn. E eu acredito que tudo isso são validadores para que você confie no que eu vou te dizer agora. Para que você entenda que o que eu vou apresentar, por mais que seja estranho em alguns momentos, por ser talvez a primeira vez que você ouve, faz sentido e é reconhecido também pelo mercado. Mais recentemente eu lancei o meu primeiro livro, o livro Secreto da Carreira, onde eu compartilho uma parte dessa minha missão de tornar o mercado cada vez mais transparente para a maior parte das pessoas. Então a ideia é revelar esses segredos, é falar um pouco dessas dinâmicas ocultas, compartilhar isso com o maior número de pessoas. E também tive a oportunidade de estudar organizações no meu mestrado. E isso foi uma fase bastante importante, porque estudar a teoria, como se formam os sistemas, as organizações, a cultura, eu acredito que foi um diferencial, um momento muito importante para a minha carreira. Aquele momento que a gente conecta a teoria, os estudos com a realidade. Vou tentar transmitir para você tudo isso de uma forma bastante didática nessa aula que a gente vai ter juntos aqui. E quero te convidar a compartilhar isso nas redes sociais, marcando arroba paulaboarim, e também convidar você a chamar pessoas que você entende que vão se beneficiar dessa aula. Eu tenho certeza que você conhece bons profissionais que estão aí em luta da sua promoção, em busca do seu lugar ao sol de reconhecimento, e que talvez se beneficiem muito do conteúdo que eu vou compartilhar aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá para o tópico número um. Talvez você não seja a pessoa promovida, porque você está resistindo à realidade. Eu sei que talvez pareça um papo good vibes, mas eu vou tentar te explicar o que eu já passei, o que eu já observei muitos clientes passando, e que talvez seja a sua realidade agora. Quando a gente está bastante frustrado com o sistema no qual a gente está inserido, se sentindo cobrado, oprimido, ou até mesmo não visto por esse sistema, é natural que a gente entre num lugar de resistência. Aquele momento onde a gente se pega, 60% do dia, reclamando da realidade que a gente está inserido. Não porque esse chefe, se fosse chefe de verdade, agiria dessa forma. Não porque essa empresa tem problema, porque, veja só, é uma empresa que não tem um plano de carreira. Não, porque esse RH é muito fraco. Veja só, eles pegam para fazer isso, mas não fazem. Olha essa empresa. Essa empresa não sabe fazer gestão de pessoas, não sabe fazer gestão de talentos. É por isso que está tendo esse resultado. É aquele momento em que você, funcionário, passa 60% do teu dia reclamando da instituição, do mercado, do mundo, do governo, do teu chefe, do RH. Ou seja, resistindo à realidade que você está vendo, resistindo ao contexto que você está enfrentando e, principalmente, perdendo tempo demais, gastando energia demais, se intoxicando, porque a gente sente isso no corpo, a gente fica intoxicado, né? Chega domingo à noite, aquela depressão, segunda-feira de manhã é um tormento, porque a gente passa, basicamente, o nosso dia nessa posição de defesa, nessa posição de ataque, nessa posição de justificar que a gente está nessa posição negativa, porque o entorno está todo errado. Ela me odeia, né? Eu gostaria de ter, pelo menos, um pouco de reconhecimento. Eu estou me matando e tentando muito. Oh, Andy. Cai na real. Você não está tentando. Você está lamentando. E, veja, eu não estou querendo dizer para você que isso não pode estar acontecendo. A chance, inclusive, de estar acontecendo tudo isso que você vê é muito grande. Mas resistir ou ficar nessa posição vitimada não vai te adiantar. Por que eu uso essa expressão vitimada? Porque eu acredito que o mercado de trabalho não é justo. Injustiças acontecem todos os dias e, se você trabalha mais tempo, você sabe disso. E pode, sim, ser que você seja, nesse momento, vítima desse sistema que, em muitas formas, é um pouco opressor. Mas ficar nessa posição, ficar nessa postura, não vai te adiantar. Então, qual que é a postura que eu recomendo que você tenha aqui agora, junto comigo, que é primordial para ter algum avanço na tua carreira? O entendimento de que a aceitação é o primeiro passo para a mudança. Quando eu falo aceitar, não significa deixar de lutar ou perder a ideia de que as coisas podem ser melhor. Mas aceitar as coisas como são, as pessoas como são, a realidade como é. E, a partir disso, adotar uma postura mais racional, menos emocional, nesse contexto. Então, o que eu espero que você faça? Olhe para o teu chefe, veja os defeitos que ele tem, as dificuldades que ele tem. Olhe para a tua empresa, veja as dificuldades que ela tem, o mercado. Mas não sofra em demasia por isso. Entenda que as coisas são como são. Entenda que você não tem, hoje, nas suas mãos, o controle para mudar nenhuma dessas variáveis. E que a gente também muda muito pouco quando vai com um dedo na cara das pessoas, numa postura mais combativa. É preciso, agora, entender esse é o cenário, esse é o contexto e o que eu vou fazer com ele. E como eu vou reagir a isso. Como que eu vou fazer os sonhos da minha vida, da minha carreira, acontecerem de uma forma mais fria e mais racional. É preciso ter domínio das emoções, agora, para que você consiga traçar um plano e sair dessa situação que você está. E aqui uma frase que eu gosto muito, para adulto saudável, sempre tem saída. Sempre tem saída para a carreira, gente. Não importa a situação que você esteja. Só que para que você enxergue essa saída, precisa ter essa postura. Você precisa cuidar do que você tem no seu controle, que é a sua vida, suas atitudes, suas ações. Precisa ter uma visão mais fria em relação a isso e perder menos tempo com aquilo que você não tem controle, com aquilo que você não tem poder de mudar. Com essa reclamação que não vai te adiantar. Então, primeira postura, aceitar a realidade, lidar com ela, como ela é e seguir em frente. Segundo ponto, tem a ver não com uma postura, mas com o que eu chamo de leitura de cenário. Do segundo até o último ponto, a gente vai falar de leitura de cenário, que eu acredito que é um fator que impede muitas promoções de acontecerem. dentro desse grande combo, leitura de cenário, tem alguns tópicos que eu quero entrar com você no detalhe. Primeiro deles, gente, ter uma visão de mercado mais ampla e maior. Nesse tópico, eu fiz questão de dividir em algumas ações para você ir do outro lado e ir se identificando. E até é importante você estar munido agora de um cafezinho, se quiser pausar essa aula para refletir sobre o que eu vou dizer, papel, caneta, para você fazer as suas anotações e principalmente poder retomar isso depois dessa aula, tá? Quando eu falo de leitura de cenário e quando eu falo de visão de mercado, talvez você agora ainda tenha uma visão muito romântica sobre o que é trabalhar, sobre o que é mercado. É um pouco do que eu falei agora de pouco dessa postura e dessa expectativa que o universo mude para que você tenha a sua chance. Talvez você ache ainda que está nas mãos do teu chefe te desenvolver. Talvez você ache ainda que é o RH, que tem que te ajudar. Talvez você espere ainda por encontrar uma empresa com um plano de carreira linear, bem estruturado. Eu trabalhei, falei para você, em mais de 90 empresas. Eu nunca vi isso, gente, depois dos anos 2018 para frente, porque antigamente isso era mais uma realidade, mas como o mercado mudou muito e se tornou muito instável, eu nunca mais vi isso acontecer dessa forma tão linear, salvo em cargos mais operacionais. Talvez você ainda espere uma empresa com um planinho de carreira que venha e te diz exatamente o que você tem que fazer para ter a sua oportunidade. Esse tema é tabu na maior parte das empresas porque elas não querem te falar, verbalizar o que eu vou te dizer. A oportunidade, quem faz é você. As vagas vão surgir à medida que você estiver preparado e tiver olhos para buscar essa oportunidade. A empresa não tem como te garantir e ela não vai te garantir porque é poucas oportunidades para o contingente total que tem ali. E se você parar para pensar, as estruturas organizacionais brasileiras são piramidais. Então, quanto mais a gente acende, menos vaga tem para as pessoas. Então, esse assunto acaba ficando muito num veja bem, num negócio meio escondido, um tabu, um assunto que não é falado, porque é isso, é difícil concretar um plano de carreira linear, passo a passo, com datas cravadas, com estruturas cravadas quando o mercado se torna tão dinâmico e quando a gente mesmo já está numa posição que é um pouco mais complexa também. Talvez você ainda acredite naquela frase que tem que trabalhar em silêncio e deixar o seu trabalho falar por você. Essa é uma frase que alguns pais aí nos ensinaram, eu mesmo aprendi isso dentro de casa e confesso para você que não me levou muito longe, tá? Porque vai contra o que o mercado nos demanda. Trabalhar em silêncio, gente, é ser carregador de piano. Aquele profissional que faz muito, entrega muito, todo mundo gosta, é fiel, é leal, está muitos anos na empresa, mas ninguém sabe o nome porque não dá problema, é sempre o último na fila da promoção, né? Não tem essa malícia de colocar o próprio trabalho na vitrine. Então, essa frase, por mais bonita e ética que pareça, ela vai contra a forma como o mercado funciona. Acaba, gente, que no mercado que a gente está parecer bom vender o trabalho por vezes vale mais do que ser um bom profissional. E aqui o que eu defendo junto com você não é isso, mas é que você seja um bom profissional e venda seu trabalho. É que você entregue muito bem e fale muito bem do teu trabalho. É que você seja, mas também pareça. Caso contrário, eu entendo que não é uma posição estratégica para você ter na sua carreira. Então, talvez ainda essa visão romântica exista junto com você, talvez você ainda não tenha desenvolvido a malícia de guardar aquilo que é estratégico para você. Talvez você ainda não consiga separar o que é trabalho da vida pessoal, mistura as bolas, fala mais do que deveria, entende o ambiente de trabalho como um ambiente de confiança total, é aquele funcionário que vai para a festa da empresa e se joga, bebe até cair, vive as relações de trabalho com muita intensidade, achando que a empresa vai ter essa maturidade de separar uma coisa da outra, esquecendo que a gente é a mesma pessoa em todos os contextos, que é preciso agir com estratégia, até mesmo no almoço da firma, nas festas da firma, e se eu te decepciono agora, eu sinto muito, eu só estou reproduzindo o que eu já vi em tantas empresas, em tantos contextos. Eu mesma nunca vi ninguém sair de uma festa de fim de ano, por exemplo, que a gente está chegando no fim de ano, promovido. Mas já vi muitas pessoas saírem demitidas ou queimadas por conta da postura que tiveram. Então você tem que entender isso, tem que ter essa malícia, essa astúcia que é tão fundamental no mundo do trabalho. Esses são alguns tópicos que mostram que a tua visão talvez seja romântica, que falta desenvolver uma visão de mercado, mas não é só isso, tá? Talvez você ainda não entenda o que o mercado quer, sabe? Você não consegue dizer na sua área o que o mercado valoriza, que postura que ele quer de um profissional. Não consegue dizer qual que é a imagem que a sua área valoriza hoje, que tipo de postura, comportamento, atitude a sua área busca. Isso é muito importante. Talvez você também não saiba quanto a tua posição vale. Às vezes, gente, a gente dá uma viajada na maionese, sabe? A gente acha que vale mais do que o mercado paga. E a gente só descobre isso às vezes fazendo entrevista de emprego, às vezes buscando quanto a nossa posição vale em sites como a Glassdoor. Isso é importante porque sem informação e só autorreferente, a gente às vezes enxerga as coisas de uma forma equivocada. Talvez você não consiga fazer uma análise sincera do que você entrega em relação aos seus concorrentes. Talvez você nunca tenha parado para fazer uma análise SWOT de quem é você em relação ao mercado, avaliando seus pontos fortes, seus pontos fracos e fazendo realmente um plano de ação para combater aquilo que hoje fragiliza o seu currículo. Talvez você nunca nem tenha feito essa comparação com os colegas de mesma posição que você tem dentro da empresa. E aí eu te pergunto, está esperando o que para fazer isso? Se você não for atrás desses fatores, se você não tiver essa coragem de encarar o que falta, de ver o que você tem a seu favor e botar na vitrine, não vai ser empresa, nem RH, nem chefe que vão fazer. Isso quando acontece, gente, é bônus, mas eu sugiro sempre para que os profissionais não contem com isso. A carreira é sua, o interesse é seu, quem faz o movimento é você. Então, às vezes, você, por não fazer essas análises, por não fazer esses comparativos, está defasado, está entregando o básico, achando que o mercado super vai valorizar. Como a gente tem uma estrutura, como eu disse, piramidal, e no Brasil a gente tem uma concorrência que é insana, o básico, gente, a rotina das oito horas, o fazer um bom trabalho, aqui entre nós não é suficiente, ser bom tecnicamente não é suficiente se você quiser realmente acessar as melhores vagas, acessar as melhores oportunidades. Eu sou partidária do Jogue com tudo que você tem a seu favor e que seja lícito. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Eu estou falando de técnico, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de networking, eu estou falando de imagem, eu estou falando de redes sociais, eu estou falando de foto profissional, eu estou falando das articulações que você faz dentro e fora da empresa. Se você não pensa assim, talvez você ainda esteja com um olhar muito restrito, muito limitado ao seu emprego CLT, a visão que você tem da empresa, não está conseguindo enxergar além e esse ver além, ver mercado vai ajudar você a crescer. Outra coisa que talvez você não saiba responder com clareza é quem é promovido na sua empresa. faz o que? O que as pessoas que são promovidas e que têm as oportunidades que você tanto deseja fazem? Como elas se comportam? O que elas estudaram? Como elas agem? O que elas fizeram para chegar lá? A forma mais rápida que você tem de ser promovido é ver quem conseguiu esse resultado dentro da sua empresa, identificar os padrões e seguir o mesmo caminho. Mas Paula, eu não quero, eu detesto essa pessoa, esse fulano só puxa saco. é geralmente as respostas que eu recebo, tá? Esse fulano só puxa saco, esse daqui não faz direito, esse daqui nem trabalha e tal e tal. Bom, lembra que eu falei do primeiro ponto de você assumir uma postura de aceitação em um olhar mais frio? Quando você olha para as pessoas promovidas da sua empresa e só enxerga pontos negativos, isso já é prova que teu olhar está totalmente enviesado e que você perdeu um pouco da sua capacidade crítica pela afetação emocional que você está enfrentando neste momento. Toda pessoa, gente, tem pontos bons e pontos não tão bons. Eu, você e até mesmo a pessoa que é promovida dentro da tua empresa. Quando você não consegue enxergar esses pontos bons, já é um bom sinal de que a tua visão está enviesada, que você já não está enxergando com a clareza que precisa para sair do lugar que você está. Ainda eu quero te convidar a ir além no assunto puxar o saco. A maioria dos profissionais que eu atendi, sempre que a gente fazia esse exercício, chegava nesse fator. Ah, fulano só chegou onde chegou porque puxou o saco. É difícil, gente. Em algumas vezes, eu estava na cena junto com a pessoa e enxergava de uma forma diferente. E eu convido você a enxergar de uma forma diferente. Às vezes, a pessoa que a gente acusa de puxar o saco é uma pessoa que entendeu a dinâmica da empresa. Entendeu que combate direto não adianta. Entendeu que botar a dedo na cara não adianta. Entendeu que tem hora e lugar para falar as coisas. E entendeu a estrutura de poder dessa organização. Ou seja, se eu não tenho poder de caneta, o que me resta é poder de influência. E eu não vou gastar meu poder de influência atritando diretamente. Talvez seja uma pessoa mais sábia na condução das palavras, que sabe ler o que o outro precisa ouvir para funcionar. Talvez seja uma pessoa que trabalha menos do que você na parte dura porque consegue articular com as pessoas para que elas façam, para que elas desenvolvam, para que elas façam as coisas andarem. Então, observa se de fato é um puxa-saquismo no sentido de ter uma postura antiética, de enganar, de mentir, de aumentar. Ou se é uma pessoa que é sábia, adaptável ao contexto que ela está. E ainda, pessoal, quando a gente faz essa análise de quem é promovido e se eu estou fazendo o que essa pessoa faz, talvez você chegue à conclusão de eu não quero dar esse passo, eu não quero ser como essa pessoa, eu não estou disposta a mudar. Se essa é a sua resposta, duas coisas que você pode fazer, ou se conformar que não vai crescer, ou buscar outro emprego. Mas aí a gente vai ver nos próximos tópicos que tem situações que se repetem, que não adianta a gente fugir. Um desses exemplos é o traço relacional que o Brasil tem. Todas as empresas brasileiras, ainda que tenham influência externa, ou seja, multinacionais, vão ter esse traço muito presente. Então, fugir, ou seja, se demitir achando que nunca mais vai encontrar isso, é um pouco de ingenuidade. A chance disso se repetir é muito grande e eu recomendo que você, de novo, tenha uma visão mais fria. Conforme a gente vai amadurecendo o nosso olhar, a gente entende que escolher uma empresa é também escolher os problemas que a gente tem em disposição para lidar. E que é preciso a gente desenvolver alguns recursos porque mercado é repetição. Talvez você esteja nesse looping, trocando sempre de empresa em busca da promoção, trocando de oportunidades em busca de serviço reconhecido e talvez você mesmo já tenha se convencido que muitas vezes trocou seis por meia dúzia e isso acontece por conta da cultura. Então, essa pergunta é bacana. O que a pessoa promovida faz? Você faz igual? Faz diferente? Está disposto a fazer esse caminho? Não está? Está disposto a ter um olhar diferente? Como eu trouxe no exemplo do puxar saquismo ali, do puxar o saco? O que você está disposto a fazer para se movimentar? Ainda falando sobre visão de mercado, você talvez ignore as estruturas de poder. O que significa isso? Quando a gente tem uma organização, a gente está em um determinado espaço nessa organização com um determinado alcance de poder. Se eu estou em uma posição que não tem poder de caneta ou poder de decisão direta, o poder que eu tenho é de influência. E muitos profissionais usam esse poder de uma forma equivocada, tretando, atritando, botando o dedo na cara, sendo aquele especialista técnico que expõe a gestão e não entendem, não conseguem compreender uma verdade que é muito básica. Ninguém vai promover quem não confia. Nenhum chefe vai promover um funcionário brilhante se esse funcionário brilhante ameaça expor esse gestor às suas incompetências, às suas inconsistências. Isso é premissa básica. Ninguém vai colocar do seu lado alguém que pode morder a sua mão. Então, é importante que você entenda isso. Como que você tem que se colocar nessa estrutura? É uma visão mais positiva, uma postura mais construtiva, sempre somando, ou por alguma frustração, ou por não aceitar estar debaixo de uma gestão que você não respeita tecnicamente, ou que você não tem admiração, você não se coloca numa posição constante de embate. Se é isso que você faz, algo que eu já fiz muitas vezes, inclusive, a chance é muito pequena. Ah, mas o chefe tinha que promover pessoas que são melhores do que ele. Ah, e porque bons líderes, lindo, bonito, isso no LinkedIn pode dar bom engajamento, mas a gente está falando aqui de vida real, gente. Vida real é composta de pessoas inseguras, pessoas que nem sempre estão preparadas para o cargo. E eu percebo que as pessoas que mais crescem, elas têm uma sabedoria de entender que estão lidando com pessoas normais. Gestor, deveria ser um monte de coisa, mas ele é uma pessoa como você com erros e acertos. E a pergunta é, o que você vai fazer com isso? E como que você vai usar o seu poder, que às vezes é um poder de influência? Ainda falando sobre visão de mercado, talvez você seja aquele profissional que não oferta nenhum risco de sair da empresa. Será que já falaram isso para você? Eu não sei se já falaram, mas eu vou compartilhar. Por vezes, pessoal, a empresa vai fazer escolhas de promover pessoas nas suas avaliações de desempenho. Então, pense que eu tenho uma população de 100%, 80% em média a empresa coloca no meião, 10% vai ser baixa performance ou vai ser demitido e 10% vai ser promovido. As pessoas promovidas geralmente são pessoas que ofertam risco de sair da empresa. E, às vezes, a gente deixa muito claro para a empresa que a gente não vai a lugar nenhum. Como assim, Paula? Todo mundo que trabalha, trabalha porque precisa. Claro, concordo. Mas, às vezes, você é aquele profissional que tem 15 anos de casa, que não estuda há 5 anos, que não tem LinkedIn, que não vai em nenhum evento de networking, que já tem dois filhos, que acabou de ter o terceiro, que todo mundo da empresa sabe a sua situação financeira e econômica porque você conta, você compartilha. Então, o pessoal sabe que a sua esposa acabou de ser demitida. E aí, a gente tem verba para promover uma pessoa só. E a outra pessoa é uma pessoa jovem, sem filhos, sem compromisso de ser arrimo de família, que está inserida em grupos de networking, que tem LinkedIn ativo, que está sempre em eventos corporativos como outras empresas, cuja mobilidade, a gente percebe, só pelo exemplo, que é muito maior. E o flerte que essa pessoa faz com o mercado também é muito maior. E o que eu estou te falando é um exemplo real, tá? Eu já vi gestor de RH falando, vamos promover fulano. Beltrano acabou de ter filho, está numa situação, num momento de vida diferente, ele não vai sair da empresa agora. Isso que eu estou falando é odioso. E talvez nem todas as empresas ajam assim. Mas eu já vi muitas empresas agindo dessa forma. Prendendo, segurando, retendo quem tem mais risco de sair. Então, se você é um profissional estável, se você é um profissional que tem muitos anos de casa, é muito importante que você continue se movimentando. O jogo nunca está ganho. A gente deve ter essa postura até nos relacionamentos interpessoais, né? Homem e mulher, por exemplo. Quanto mais a gente sabe que o outro está na nossa mão, menos a gente valoriza, menos a gente nutre, menos a gente faz esforço para reter. Da mesma forma, a empresa. Então, tem 10 anos de casa, 15 anos de casa, não afunda a cabeça dentro da empresa. Tem que ter um LinkedIn ativo, tem que ter um networking ativo, tem que participar, tem que estudar, tem que estar em movimento. Se você está numa situação X ou Y, guarda algumas informações, não exponha tudo para a empresa, porque as empresas fazem esse cálculo, esse jogo. Eu não estou dizendo que são todas, mas muitas fazem. E talvez o que eu estou falando aqui agora para você tenha te dado um alerta, um start, ou uma visão de algo que você já percebia, mas nunca tinha conseguido colocar em palavras. Então, a gente vai reter, de modo geral, quem tem mais risco de sair, quem tem mais mobilidade. Aquela pessoa que às vezes já falou várias vezes para a empresa, não, não quero sair da cidade, não, não, eu não quero sair daqui por causa da minha família, e a cidade é pequena, não tem tanta opção. Então, assim, você já tirou da empresa a fantasia de que você pode ser abordado por uma empresa de outra cidade. Sabe, você tirou a chance da empresa achar que você poderia sair a qualquer momento. Para que se expor dessa forma? Tem coisas que a gente tem que guardar. essa é a minha visão, veja se faz sentido para você. Ainda falando sobre os motivos pelos quais a pessoa promovida não foi você, tem um terceiro ponto aqui que é você entrega o que você quer e não o que a empresa quer ou precisa. eu sou campeã disso, já cometi esse erro muitas vezes e eu lembro de um caso onde eu cheguei para o meu gestor falando chefe, eu fiz algumas pesquisas e eu vi que o Google está fazendo isso, 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 ele me deixou falar e aí então disse o seguinte, Paula, a gente não é o Google. E aí na hora eu falei, nossa, que visão medíocre, que absurdo, é por isso que essa empresa não vai para frente, tudo isso eu pensei, ainda bem que não falei, por isso que essa empresa não vai para frente, que ideia e tal e tal e tal. Demorou tempo para eu entender o que aquele gestor estava querendo me dizer. Às vezes, gente, a empresa está querendo tocar a operação, garantir o básico, fazer aquilo que você é pago para fazer muito bem feito e às vezes você está em um outro ritmo, em um outro lugar, às vezes você está quilômetros para frente, a empresa está aqui catando milho e você está querendo falar de conquistar a lua. Essa falta de tempo, essa ausência de frequência no ritmo, gera um desgaste bastante grande para quem gerencia você, especialmente se isso é frequente, tá? A empresa está aqui, você está aqui. A empresa está nesse ritmo, você está nesse ritmo. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de perceber o ambiente, de perceber o outro e de entregar aquilo que a empresa quer de nós, aquilo que a gestão quer de nós. Não adianta eu entregar o que eu quero se mais ninguém compra isso, se mais ninguém acredita nisso, se mais ninguém vê valor nisso. Isso é básico, isso é óbvio, mas quantas pessoas eu vejo errando nisso e é todos os dias, tá? O chefe pede um Excel, você chega com a ferramenta da NASA XPTO. É desgastante às vezes, especialmente se o ambiente não te demanda isso, especialmente se não há essa abertura e se você não soube trazer valor para aquilo, se você não soube convencer a gestão que aquilo era valioso e importante. Então, observe se você não tem tentado trazer para a empresa coisas que têm valor para você e não necessariamente para ela ou para a sua gestão. Quarto motivo pelo qual a pessoa promovida não foi você, você ignora a cultura do nosso país. É um pouco relacionado ao exemplo anterior porque talvez você seja uma pessoa que acredita que trabalhar bem seja suficiente, que ser bom técnico é suficiente. Eu já falei aqui de outras formas, vou falar de novo, não é. Uma carreira é composta por técnica, comportamento e marca pessoal. É preciso ir além. E se a gente estiver falando de Brasil, não tem como fazer uma carreira no Brasil sem contemplar a nossa cultura. E do que eu estou falando? O Brasil, gente, é um país que funciona muito por relacionamento. As coisas acontecem muito por indicação. Eu vi um meme esses dias que é o seguinte, nenhuma faculdade abre mais portas do que o QI. Nenhuma faculdade é mais efetiva do que o que indica. E isso é mais pura verdade. Então, o que indica é muito forte, os relacionamentos são muito fortes, o nosso padrão de comunicação também é muito forte. O brasileiro, ele tem uma predileção por uma comunicação que é mais agradável, que é mais suave, que faz mais curva, tanto que pessoas que são muito diretas ao ponto, dependendo do contexto onde elas estão, dependendo da posição onde elas estão, são muito mal interpretadas, são muito mal vistas, são tidas como pessoas grossas. No Brasil, a pessoalidade é algo muito importante. Eu que conduzo muito processo de mentoria com lideranças nas organizações, posso te dizer que uma das reclamações que mais fazem de líderes é que o líder é distante. E quando eu vou acompanhar esse gestor, o que eu percebo é que esse líder, ele não faz aquele jogo de campo, ele não dá o bom dia caprichado, ele não almoça com a equipe, ele não faz movimentos de socialização com aquele time, ele não pergunta pessoalmente, ele parece não se importar com a pessoa. E isso, para alguns times dentro da nossa cultura, é muito agressivo, soa muito distante, esnobe, arrogante, então veja como a cultura está em tudo o tempo todo. se a gente não entende a nossa cultura, se a gente não está dentro da cultura, a chance que a gente tem de ser expurgado para fora, sem ter a chance de mostrar o nosso valor, é muito grande. E talvez você seja a pessoa que eu era no passado. Olha para o pessoal no cafezinho e julga pensando, bando de ocioso, não está fazendo trabalho, não está fazendo o que tinha que fazer, estão aí coçando, cheio de coisa para fazer. E não entende que às vezes pegar das tuas oito horas trinta minutinhos é estratégico, não consegue perceber que muitos negócios são feitos na mesinha do café na hora do almoço. Então, se você tem essa visão dura, crítica, mais direta, preciso te dizer que é preciso trazer um pouco mais de suavidade para essa postura. As coisas não vão mudar, gente, cultura maior do que eu e você, então é preciso uma adequação. Eu moro hoje na Suécia e a Suécia é um outro universo. Para começar que aqui está um outro clima, as pessoas se comportam de outra forma, não adianta eu chegar nesse país e falar Galera, nada a ver esse jeitão de vocês, vamos ser mais Brazilian, vamos ser mais, sabe, caloroso, para frente, vamos se relacionar de uma forma diferente, tem que ter mais diversidade nesse país, só tem gente branca. Imagina se eu falo isso para as pessoas aqui, imagina se eu me comporto assim dessa forma aqui. Não vai funcionar, o que vai funcionar é que eu vou ser excluída dessa sociedade antes mesmo de ter chance de pertencer. Cada país tem sua cultura, cada empresa tem sua cultura e o Brasil tem uma cultura muito específica que você precisa prestar atenção. Então, a pessoalidade é importante, o criar crédito nas relações é importante, ser amigável, ser querido, perguntar das pessoas, nutrir as pessoas para quando for falar duro, para quando tiver que fazer uma cobrança, isso ser mais bem aceito. Ter um pouco de calor, ter oportunidades de socialização, ter uma fala que é mais suave sem perder a assertividade. Não é deixar de ser assertivo, mas é entender que tem momento para tudo e que dá para colocar na tua rotina um pouquinho de relacionamento. Faz sentido isso para você? Já colocou isso como uma meta? Talvez seja o relacionamento que está te impedindo de chegar na posição que você quer e provavelmente você já deve ter recebido esse feedback. Então, eu costumo lidar com profissionais que são muito inteligentes, que são muito dedicados nos estudos, que leem, que estudam e o que eu percebo é que eles têm uma consciência ou um sentimento do que falta, mas por alguma razão não fazem. Então, eu acho que esse momento junto com você, essa aula, é para te dizer é preciso fazer, não só saber. Quinto ponto, você evita as conversas sobre salário, você evita as conversas sobre negociação. Tem algumas pessoas que acham um erro negociar salário e às vezes a gente vê esses posts no LinkedIn, o bom profissional não pede aumento, pede demissão. Que babagem. Isso vai contra a lógica do mercado, gente. O mercado sempre quer o máximo pelo mínimo. Quem não negocia vai ganhar o mínimo, seja na empresa que está ou em outra. Se isso acontece diferente, é raridade, é exceção, não é regra. Então, a gente tem que sempre pensar no macro, 98% das empresas brasileiras são pequenas, são micro, 2, 3% são médias e grandes empresas. Então, quando a gente olha para esse contexto, como é necessário essas conversas sobre aumento, como é necessário essas conversas de negociação salarial, como é necessário comunicar com clareza para a gestão que você quer crescer, que essa é uma ambição sua, não é óbvio. E muitas vezes a gente comunica sinais que são confusos, tá? Então, você trabalha, 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 trabalha em silêncio, nunca reclama, nunca diz não, acha que é óbvio que quer ser reconhecido, quer ser premiado, quer ser promovido, mas suas atitudes são difíceis de interpretar. Primeiro, porque você não valoriza o trabalho que faz, não bota na vitrine, não coloca a purpurina que precisa. Segundo, que quando te elogiam, você fala, ah, imagina, não fiz mais que minha obrigação, não, a minha alegria é ter esse reconhecimento, a minha alegria é servir. Claro que pode ser bacana e motivador para você servir, mas não é só por isso que você está fazendo tudo o que você faz, certo? Não é só por isso que você está fazendo trabalho excedente, e isso tem que estar claro para a tua gestão. Então, é preciso ter essas conversas, pessoal, é preciso aprender a mensurar resultados, é preciso colocar em indicadores aquilo que você faz, mostrar com o save, em economia, aquilo que você agregou nos processos, na ação que você tem feito, o antes e o depois de ter assumido determinada área, determinado projeto, colocar isso para a tua gestão, trazer essas conversas de uma forma mais tranquila, mais natural. a gente tem um curso chamado Conversas Nem Tão Difíceis. Nesse curso tem um módulo falando sobre aumento, sobre promoção, sobre salário, e quantas pessoas, gente, eu já atendi clientes mentorados, que com esse módulo, que com esse conhecimento, aumentaram seus salários, aumentaram as suas posições, inclusive, recentemente, uma aluna do curso que mora aqui na Suécia, aqui tem todo um esquema diferente de aumento, como a sociedade ela é mais flat, ela é mais horizontal, é um sistema diferente, e essa técnica se comprovou eficaz até aqui. Ela recebeu a proposta de uma movimentação, deram para ela um aumento de 3%, 4%, se eu não me engano, ela falou, olha, não está tão bom para mim, eu tenho essa expectativa diferente, enfim, resumo da ópera, ela conseguiu um aumento de 9%. Veja como a conversa tem poder. Outra cliente recentemente entrou numa empresa, ela sabia, porque a gente fala isso no curso, e eu estou falando aqui para você agora, quando você é um dos finalistas, é você ir mais dois, é difícil chegar em três candidatos, é difícil fechar uma vaga. Se você já está na porta do gol, sabendo que as empresas trabalham com faixa salarial, não custa tentar aumentar um pouquinho a proposta, você pode tentar esse aumento da proposta, e foi o que ela fez, ela jogou um pouquinho para cima, e a empresa aceitou, é mais fácil negociar o salário quando você está entrando do que quando você já está na empresa. Olha quanta informação que talvez você não tinha acesso, e que agora, ao descobrir, te traz a possibilidade de agir diferente, especialmente se você for mulher, tá? Mulheres negociam menos o salário, mulheres barganham menos as suas posições, e mulheres também se candidatam menos a posições para recrutamento interno, ou até mesmo vagas externas, porque julgam que só são capazes de fazer isso se atenderem 100% dos critérios da vaga. Tudo isso é para te dizer que isso é normal, que é preciso ter essas conversas, que é preciso ter esse entendimento de que faz parte, e que se você não fizer isso, dificilmente as coisas vão acontecer para você. Então, saia desse tópico 5 sabendo que conversas sobre aumento, conversas sobre salário, são normais, precisam acontecer, e muitas vezes é você que vai ter que puxar. Uma coisa que também me deixa louca, assim, louca no sentido de lembro das minhas histórias, lembro que já estive nesse lugar, e hoje, para mim, isso é tão claro, eu fico angustiada. As pessoas me mandam mensagem falando, Paula, meu chefe prometeu há um ano atrás, há um ano e meio atrás, que eu ia ser promovido, até agora não aconteceu nada, me prometeram um salário XPTO, até agora não aconteceu nada. E aí eu pergunto, e você já retomou isso com ele? Não, eu estou esperando. Está esperando o quê? Dá cinco anos? Esse chefe cozinhar você em banho-maria, eu sou parte da área de que não tem uma resposta pior do que a ausência de resposta. Se o teu chefe te dá uma negativa clara, pronto, tira de você essa expectativa, esse sonho, e te dá a possibilidade de correr do lado de fora, buscar outras alternativas. Então, pergunte, chefe, lembra daquela promoção que você comentou que ia acontecer no período tal? Olha, eu estou fazendo esse resultado, eu entreguei essas tarefas, olha a melhoria dos indicadores, tudo que eu tenho feito, e eu estou te chamando aqui para entender quando que isso vai ser feito. eu entendo que já deveria ter sido feito, não aconteceu, e eu quero te perguntar uma estimativa, uma expectativa de data, ouvir de você um pouco sobre isso. Não precisa ser uma conversa assustadora, só precisa ser uma conversa. Como último ponto para tentar entender o porquê a pessoa promovida não foi você, talvez você não tenha sabido identificar que desse mato não sai cachorro. Tem pessoas que gostam de cultivar a ilusão de que a empresa vai mudar, de que as coisas vão ser diferentes, e ignoram às vezes os fatos, tá? Você talvez seja um excelente profissional tecnicamente, você é elogiado pelo seu comportamento, você é elogiado pelas relações de trabalho que você tem, você vende bem o seu trabalho, você é visto como um talento, você já fez tudo que eu apresentei nos tópicos anteriores, ou seja, você é aquela pessoa que é capacitada, que está entregando, que recebe reconhecimento, que é valorizada, todo mundo gosta de você, mas a pessoa promovida nunca é você. Sabe que tem coisas que vão além do que você pode fazer? Um ambiente machista, por exemplo, um ambiente rígido nessa visão de que só homens podem ocupar determinado espaço, determinado lugar, dificilmente vai mudar isso para você, mulher, ter a sua chance. Talvez seja uma barreira como essa que você está enfrentando agora, e dificilmente isso vai mudar. E qual a tua pretensão salarial aqui na empresa? 30% a menos do que qualquer homem no meu carro. Ah, que maravilha, perfeito. Você não vai poder ser promovida, você sabe, né? Não, eu estou contando em ficar estagnada nesse cargo enquanto os outros homens da empresa sobem. Mesmo os incompetentes. Perfeito para mim. E é sutil, e é tabu, e é uma coisa difícil de você pegar, mas você sente, você percebe. Não precisa nem de muito esforço, olha os indicadores da empresa, tem 10 gestões, 9 são homens. E você vê que existe essas falas ali. Gente, difícil. Talvez esteja na hora de ir embora. Talvez esteja na hora de usar esse emprego para buscar o seu próximo emprego. A melhor hora de você procurar um trabalho é quando você está empregado. O mercado também valoriza um pouco mais quem está nessa situação e você também consegue barganhar mais o seu salário. Para sair de uma empresa, obviamente, tem que ser para ganhar mais. E a recomendação que eu te dou aqui é tentar puxar um pouco o teu salário para cima, pelo menos 30%, para valer essa mudança, para valer tudo que vai mudar na tua vida, uma mudança de uma empresa X para uma empresa Y. Então, o teu poder de barganha aumenta, você consegue ser mais bem visto por esse mercado que muitas vezes vai ter aquele viés de valorizar mais quem já está em algum lugar empregado ou trabalhando. Eu estou falando aqui da realidade, gente, eu não estou falando aqui do ideal. Estou trazendo para você o que eu já percebi em todos esses anos para que você possa usar isso da melhor maneira possível a seu favor. Então, talvez seja a hora de você buscar outro emprego, outra oportunidade. E o que eu vi tinha empresa que falava assim, não tem verba, não tem vaga, não tem nada. Só precisou aparecer uma oferta de um concorrente escrito que tudo isso surgiu em um passo de mágicas. Incrível, não é? A empresa que não tinha verba descobriu que tinha verba do nada. A empresa que não tinha vaga criou a vaga. A empresa que não tinha nenhuma oportunidade cria a oportunidade na hora que você é abordado por um concorrente. Então, às vezes, o que precisa para a tua promoção acontecer é você flertar com o mercado, é você olhar a mercado para você realmente expandir o teu olhar, ir além. Caso contrário, a chance de promoção é bastante pequena. E aqui eu até posso compartilhar com você um caso pessoal, tá? Eu trabalhava numa empresa, recebi vários prêmios por essa empresa, tinha uma performance muito elogiada, tentei algumas movimentações dentro, infelizmente, a área que eu trabalhava bloqueou essa movimentação, a movimentação interna não deu certo, a movimentação para outra empresa do grupo não deu certo, até que chegou um ponto, eu tentava ser promovida, não conseguia, e eu falei assim, gente, não dá mais, eu já tinha tentado tudo o que era possível, não só nesses pontos que eu listei de comportamento, de relacionamento, mas até mesmo de movimentações internas, né? Não tinha mais para onde ir. No dia que eu pedi demissão, meu gestor perguntou, é dinheiro que você quer, Paula? Pronto, tá aí, 15% de aumento para você ficar. Precisou chegar nesse ponto, né? Eu falei, olha, eu te agradeço muito, mas eu já tomei minha decisão, não entrei na Seara, né, gente? Eu acho que a demissão não é momento da gente fazer novela mexicana, né, lavagem dos pratos. Eu sabia, porque eu estava saindo, a empresa também sabia, porque a gente tinha tido várias conversas relacionadas a isso, e eu pedi demissão em agosto. Na época, eu ganhava R$19, R$19 e pouquinho para fazer o trabalho que eu fazia. Pedi demissão, fui tocar a minha vida, fui empreender. Em janeiro, a empresa me chama de volta, falando assim, Paula, a gente precisa de alguém para tocar os programas que você tocava, e tal, 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 tal. Você não aceita vir como PJ? Aceito, com certeza. Dinheiro, gente, dinheiro a gente aceita, né, se a gente for ser muito a ferro e fogo, você vai trabalhar para poucas pessoas na tua vida, então, eu acho que a gente tem que ter uma certa tolerância para lidar com o mercado, senão fica difícil. Então, eu falei assim, claro que eu aceito, vamos lá, só que para fazer o que eu fazia, o valor agora é R$600, topa. A empresa topou, eu atendi a empresa por um bom tempo, nesse ano, atendi em outras oportunidades, recentemente fui abordada pelo grupo para trabalhar de novo para eles, então, foi uma relação que, apesar de ter gerado essa frustração, esse sofrimento, eu acho que essa sabedoria de saber conduzir, sabendo que o mercado ele é pequeno, que as coisas podem mudar de configuração muito rápido, enfim, é dinâmico, né, e que às vezes a gente fala, olha, hoje eu não preciso mais, mas amanhã posso precisar, essa sabedoria na condução foi importante para que essas portas como PJ se abrissem, ganhando um valor muito mais interessante e sendo a pessoa escolhida pela empresa até hoje para trabalhar em alguns momentos, então, tem horas que a gente tem que tomar essa decisão também e criar as próprias oportunidades, eu trouxe aqui o exemplo do empreendedorismo, pode ser um excelente caminho e vocês sabem ou se não sabem vão saber agora, eu defendo muito também o plano B de carreira porque é a oportunidade que você tem de não ficar na mão do empregador. E aí, quando eu falo desses seis pontos, eu espero que você tenha pego aquele papel e a caneta e tenha anotado como um checklist para pensar se você faz ou não faz isso, se tem alguma coisa que você não percebeu, se tem alguma coisa que você tem que ajustar, se tem que ajustar, ajusta agora, coloque em ação agora, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a ser a pessoa promovida, a ser a pessoa escolhida. E agora eu quero te fazer um convite, talvez aqui comigo nesses minutos muitas verdades tenham sido reveladas para você, muitas dinâmicas tenham ficado claras para você a partir dessa nossa conversa, dessa nossa aula, muitas informações que você buscou em muitos lugares, você teve acesso aqui nessa aula gratuita, esse é o papel de um mentor, é revelar para você as coisas como acontecem no mercado, facilitar caminhos, trazer de uma forma didática para que você possa acelerar a sua carreira. E a oportunidade que eu tenho para você é continuar esse desenvolvimento junto comigo no curso Leitura de Cenário. O curso Leitura de Cenário é um curso fundamental para qualquer profissional, não importa a área que você esteja. Nele a gente vai continuar essas reflexões sobre o mercado de uma forma muito original, muito diferente, diferente de tudo que você vê no mercado. A gente vai falar sobre preconceitos e tabus, a gente vai falar sobre as dinâmicas de mercado, sobre como você pode realmente analisar a sua empresa, como você pode fazer a sua SWOT pessoal, avaliar seus pontos de vulnerabilidade, de forças, seus concorrentes e traçar planos. Como que você pode dar os primeiros passos em relação ao seu plano B? Esse é um curso para quem quer desenvolver uma visão mais estratégica e os feedbacks dessa formação são as melhores possíveis. É um curso curto, direto, com materiais em PDF, com livros e mesmo tendo uma carga horária enxuta, são mais ou menos cinco horas e alguns minutinhos de formação, ele é transformador. E a gente percebe isso pelos feedbacks das pessoas, que elas veem o mercado de uma forma completamente diferente, com muito mais maturidade, com muito mais clareza. Isso faz com que você navegue nessas águas com menos sofrimento. São mais de 15 aulas gravadas para você assistir quantas vezes você quiser no período de um ano. Como eu disse, tem materiais em PDF, exercícios práticos para você fazer. É um curso que vai te trazer uma visão muito mais estratégica para você atuar em todos os momentos da sua carreira, no início de um novo emprego, num momento de promoção, num momento da gestão de um conflito. E você pode garantir agora, no botão aqui de baixo, com a condição especial do nosso Purple November. É isso mesmo. Você garante essa formação com um preço super especial, tem um ano de acesso, pode fazer perguntas na plataforma que eu mesma vou responder. E se você, em sete dias, não vê valor no curso, não achar que te ajudou, não achar que ele fez você evoluir enquanto profissional, se por acaso não atender a sua expectativa, eu reembolso 100% do seu dinheiro. Eu confio tanto nesse curso, gente, que todas as aulas estão desbloqueadas e os materiais também, tá? Então não tem pegadinha. Preço especial, oportunidade única de desenvolvimento e 100% garantido. Então, clica aqui embaixo, garanta a sua oportunidade e se essa aula foi útil, já sabe, compartilha com os amigos, porque essa oportunidade aqui vai ficar aberta por tempo limitado. Se foi útil, não esqueça de me contar nas redes sociais. Te vejo na primeira aula do Leitura de Cenário. Até lá!